Acorda, acorda, Jesus vem de novo O arrebatamento é uma realidade Que precisa ser pregado O céu existe, o inferno também O vestido da viagem Que espalhou com o céu O céu está bom, agradecendo os paus Mas há muitos apegações com os desafios Uns querem reencarnar Outros desbrudar da terra Mas eu tenho certeza que tu tá fazendo a voz pra subir Subi, 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 subi Esse é o alto da igreja Eu não quero amizade Mas eu tenho certeza que tu tá fazendo a voz pra subir Subi, 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 subi E não viu-se o clamor O doido vai cair O doido vai cair O doido vai cair